Veja agora o que foi notícia no Parlamento Fluminense durante a semana. Contas de servidores com salários atrasados podem ter datas de vencimento alteradas. Comissão discute projetos sobre cadastro de consumidores como inadimplentes. Instalada na Alerje Frente Parlamentar em defesa dos povos tradicionais de matriz africana. O Alerje Revista está no ar. Resultados do Plano de Ação Nacional para a Conservação de Espécies foram apresentados à Comissão da Alerje de Representação em Defesa do Rio Paraíba do Sul. Duas áreas de proteção ambiental foram criadas para a preservação de peixes e cagados nativos da região. O Plano Nacional, conhecido como PAM, é um conjunto de ações que buscam reverter as principais ameaças sobre espécies em extinção por todo o país. Atualmente, 54 pães protegem cerca de 470 espécies das 1.173 em extinção no Brasil. Desde 2010, o Plano atua no Rio Paraíba do Sul, protegendo 12 tipos de peixes, 3 crustáceos e 1 quelônio. Pensando na preservação desses animais, duas áreas de proteção ambiental foram criadas. Uma em Minas Gerais e outra que abrange 13 municípios no estado do Rio de Janeiro. De Resende à Barra do Piraí. A gente também tem um refúgio de vida silvestre que está sendo implementado pelo governo do estado aqui no Rio de Janeiro. Pega 13 municípios do Médio Paraíba, região de Resende e Itatiaia. E que também vai beneficiar muitas espécies ameaçadas, embora a motivação tenha sido segurança hídrica. O projeto Piabanha, nome de um peixe nativo do Rio, é um parceiro na execução do PAN no Rio Paraíba do Sul. Além de trabalhar na defesa dos 1.500 pescadores artesanais da região, o projeto desenvolve trabalhos para aumentar o estoque pesqueiro do Rio, criando bancos genéticos das espécies em extinção. Peixes também são criados em cativeiro e, posteriormente, introduzidos no Rio. O projeto Piabanha tem como missão desenhar estratégias de conservação para espécies ameaçadas de extinção, levar essas informações científicas que a gente consegue gerar através de parcerias com as universidades para a influência de política pública. Hoje, a nossa principal ação está voltada para a manutenção de um banco excito, onde a gente mantém todo o banco genético de espécies ameaçadas em cativeiro. Desenvolve todo o trabalho de reprodução dessas espécies para fortalecimento de estoques pesqueiros. Presidente da comissão, deputado doutor Julianelli, destacou a importância do Rio e Paraíba do Sul para o cidadão fluminense. O parlamentar quer discutir políticas públicas com a comunidade local, com as grandes indústrias vizinhas ao Rio e com o governo, para elaborar projetos que possam, de fato, melhorar a qualidade da água e da vida no Paraíba do Sul. 65% da água que se bebe aqui na região metropolitana é oriunda do Rio e Paraíba do Sul, transposta em Piraí. Às vezes, eu sempre ressalto isso, para o carioca, morador da cidade do Rio de Janeiro, ter consciência da importância do Rio também para a capital. O presidente da comissão de economia e da frente parlamentar de defesa do setor varejista da Alerje vai pedir alteração no texto do projeto de lei que impede que o consumidor seja cadastrado como inadimplente pelo credor sem que a carta de aviso de recebimento seja assinada por ele. A proposta que está em pauta para ser votada ainda esta semana na Alerje recebeu muitas críticas do setor varejista e pode prejudicar a economia do Estado. A legislação atual já obriga o credor a comunicar o consumidor por carta simples sobre uma dívida. Segundo a lei, após o recebimento, o consumidor tem 10 dias para pagar. Caso contrário, será negativado. Mas o texto do projeto, de autoria do deputado Geraldo Pudim, diz que os consumidores só poderão ser incluídos na lista de inadimplentes, em banco de dados e cadastros, após receberem a carta no formato aviso de recebimento. Ou seja, se o consumidor não assinar a carta, ele não poderá ser negativado. Você imagina que o consumidor tem que assinar ou consentir uma carta para que ele seja negativado. Ou seja, isso a partir do momento que você tem redes sociais e tudo mais, os consumidores vão aprender que não devem assinar a carta. O projeto de lei foi inspirado em uma iniciativa do Estado de São Paulo. A lei da carta com o AR gerou perdas de 3,3 bilhões de reais para o Estado. Para o representante da SPC Brasil, além de desemprego, aumento de juros para o consumidor e diminuição de créditos, a substituição na lei da carta simples pelo modelo com aviso de recebimento vai levar os registros de dívidas para os cartórios de protestos. O registro com carta R aumentou em quase sete vezes o custo para o registro dos inadimplentes nos bancos de dados. Com isso, houve em São Paulo uma migração imediata para os registros das dívidas em cartório de protesto. Isso acaba onerando demais o devedor e vai haver a consequente migração dos registros de dívida dos bancos de dados, dos birôs de crédito, para os protestos em cartório. O deputado Valdeque Carneiro, presidente da Comissão de Economia e da Frente Parlamentar em defesa do setor varejista da Alerje, disse que é preciso alterar o texto do deputado Geraldo Pudim para não provocar prejuízos ao Estado. Ele quer substituir na matéria a carta de aviso de recebimento por carta simples e incluir também endereços eletrônicos para que os consumidores não sejam prejudicados. O objetivo agora é procurar o autor original do projeto para tentar produzir em diálogo com ele um texto de consenso de modo que quando o projeto retornar à pauta de votação nos próximos dias a gente tenha um consenso formado não apenas por esta audiência, mas também pelo próprio autor. Acho que vai prosperar. Nós vamos manter o interesse e os direitos do consumidor sem, no entanto, prejudicar o setor do varejo, que é o que mais emprega no Rio de Janeiro e no Brasil. O Rio de Janeiro pode ter um programa de combate à violência e à discriminação de lésbicas, gays, travestis e transexuais. O Rio sem homofobia. A proposta do deputado Carlos Mink foi aprovada na terça-feira pelo plenário. Veja como foram as votações. Nesta terça-feira foi analisada a mensagem do governo que cria regras para o acompanhamento das empresas que atuam no chamado mercado livre de energia. O mercado livre permite a compra de energia diretamente dos geradores, via leilão, sem passar pelas distribuidoras, negociando valor, volume e prazos. Esse projeto de lei, ele procura exatamente, ele não cria nenhuma alíquota nova, não cria nenhum tipo de imposto novo. É um projeto que procura apenas regrar e trazer informação para o fisco estadual desse mercado. que hoje o estado do Rio de Janeiro, ele precisa dessas informações para fazer um melhor acompanhamento exatamente da tributação dessas negociações nesse mercado de energia livre. Foram incluídas oito emendas no texto final que vai à sanção do governador. Entre elas, uma dos deputados Luiz Paulo, Paulo Ramos e Carlos Osório, que determinam prazo de 90 dias para que a legislação entre em vigor. É um princípio da Constituição Federal, que chama-se princípio da noventena, para que todo projeto que diga respeito a imposto, e o ICMS a imposto, ele passe a ter, dê oportunidade àquele que é penalizado com imposto, de se preparar para pagá-lo. O programa Rio Sem Homofobia, de combate à violência e à discriminação à população LGBT, pode passar a ser lei. A proposta do deputado Carlos Mink trata da capacitação de servidores públicos, do reconhecimento de uniões estáveis de pessoas do mesmo sexo, atendimento qualificado pelos profissionais de segurança pública e campanhas anti-discriminação. O texto recebeu 13 emendas. O projeto de lei tem sete anos. O programa Rio Sem Homofobia tem dez. Só que ele chegou a ser um programa modelo para o Brasil, pioneiro, foi replicado em outros estados. Se criou mais de 12 centros de referência contra a discriminação, baixadas, zona oeste, região dos lagos. Centenas de conferências foram dadas, inclusive para policiais civis e militares. Ele foi definhando por razão política, por razão econômica. Hoje sobraram três funcionários. No momento de avanço do obscurantismo, da intolerância, da violência, é onde as pessoas mais precisam esse programa estar morrendo. Escolas das redes pública e privada do Estado podem ser obrigadas a elaborar um plano de evacuação para casos de emergência. O plano deve estar de acordo com as instalações de cada unidade para garantir a saída rápida e segura de alunos, professores e funcionários. Deve também ser submetido à análise e aprovação do Corpo de Bombeiros. O projeto do deputado Atila Nunes foi aprovado em primeira discussão. Não existe na cultura das escolas brasileiras um plano de evacuação. Por exemplo, digamos aqui no Rio de Janeiro, tiroteio. Que, aliás, é mais ou menos o que acontece na escola americana. Quando acontece tiroteio, o professor baixa todo mundo para o chão. Incêndio. O que se faz no caso de incêndio? O que as crianças fazem? Tem algum treinamento para evacuação da escola? Não tem. Então o projeto é esse, que o Corpo de Bombeiros oriente. Instalada na Alerja, a Frente Parlamentar em defesa dos povos tradicionais de matriz africana. O objetivo é defender e garantir a consolidação e ampliação dos direitos dos seguidores e praticantes dessas religiões. Durante o evento foi discutida a intolerância religiosa em todo o país. Diversos casos de incêndios a terreiros, assassinatos contra pais e mães de santo foram mostrados. Para a pesquisadora e antropóloga Rosiane Rodrigues, o cenário para o futuro ainda é pessimista. Ela relatou diversos atos praticados por traficantes nas favelas cariocas, que deixam de ser investigados pela incapacidade do Estado chegar a esses lugares. É leviano a gente dizer quantos casos de violência e agressão por motivo religioso a gente tem no Estado do Rio de Janeiro. Primeiro porque as delegacias não registram a queixa-crime de acordo com a tipificação do artigo 20 da lei CAO que enquadra o crime de discriminação religiosa. Segundo porque as pessoas que sofrem esse tipo de violência, elas costumam ser tratadas, mesmo quando chegam nos hospitais, mesmo quando chegam nos aparatos do Estado, o motivo da discriminação religiosa tende a ser abafada. O deputado federal Jean Wyllys coordena a Frente de Defesa dos Povos Tradicionais de Terreiro no Congresso Nacional. Para o parlamentar, as Frentes de Proteção às Religiões de Matriz Africana pretendem reforçar a laicidade do Estado. Ele também chamou a atenção para o contexto homofóbico que motiva a violência e a intolerância religiosa. O povo de Santo vem sendo vítima de violência, de difamação. É preciso garantir a proteção dos direitos dessas pessoas, dos direitos políticos, dos direitos sociais dela, dos direitos religiosos, enfim, dos direitos humanos e ao mesmo tempo abrir um espaço de representação no lugar em que as religiões hegemônicas, que é o catolicismo e as igrejas neopentecostais, por exemplo, tem muito mais espaço e muito mais voz. O presidente da Frente Estadual, o deputado Flávio Serafini, destacou a importância de se garantir os direitos e se discutir políticas públicas que ajudem a diminuir os crescentes casos de repressão e intolerância às religiões e culturas africanas. A gente quer, através da Frente, construir uma agenda onde a gente possa combater as diferentes formas de discriminação contra as populações tradicionais de matriz africana. Ou seja, é uma forma da gente pensar a valorização da cultura negra, pensar a defesa do direito às manifestações religiosas de matriz africana como mecanismo de combater o racismo. No próximo bloco, a comissão aciona a justiça para garantir pagamento de instituições conveniadas à FIA. O Alerj Revista volta já. Tchau. Tchau. Tchau.